Bom dia galerinha, obrigado meu pai por mais um dia de vida, abençoado, tudo novo, para a gente fazer tudo diferente hoje, obrigado meu Deus por mais um dia de vida, então vamos embora lá, já agradeceram a Deus, provavelmente vocês vão estar assistindo isso com o prato na mão, almoçando então, bom almoço, e vamos embora, continuando a saga de Didinho, que vocês estão pedindo e está dando tudo super certo, a gente foi buscar Didinho em casa, e o seguinte, presta atenção, Didinho dormiu com Dona Nea, eu abri o portão aqui pelo beco, que dá lá no fundo da carta Dona Nea, que é o beco que tem por lá, a gente prendeu os cachorros, e então ele vai sair, Didinho já está no beco lá esperando, vamos embora filha, bom dia né galera, bom dia meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, vou virar aqui o santo lá, vou dar bom dia para o velho, E aí, velho? Aonde está teu pai filha? Ei vai... Ei velho... Eita pai... Ei vovô ơi... Bom dia verdade, vamos HEY... Eita bom dia! Bom dia trecho... Aí está certo, tem uma escovadinha básica na chapa, né véi? Ah, ajeitada, né meu filho? Ajeitada, tudo bom com o senhor? Tudo bem. Está certo, né véi? Não precisa estar muito agarradinho não, tá bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, e já está bem demais. Me dá um abraço em tudo. Nossa, porra de abraço, é beleza. É um porra de abraço. Bom dia, já está demais. Bom dia me abraçar. É alguma rapariga que vai estar agarrando. Ei, deixa eu te dizer um negócio, véi. Vai ficar maré, véi. Vim... Fui ali na padaria com os alequinhas. É. Aí fiquei com isso na cabeça, eu disse, véi. Aí eu disse, meu irmão... Eu vou tentar ver se eu dou um jeito de ir lá em Didinho. Porque ontem de noite ele estava perturbado. Não quis falar comigo. Não quis falar comigo não. Não falou não. Falou não, aí eu estou ainda nessa dúvida. Eu ainda vou vê-lo sim. Vou ver se eu falo... Não falou a conto não, véi. Falou não. O tele... Olha, Izaliquinha... Ele gosta tanto de tudo, né? Izaliquinha salvou o telefone da tia dele. Ah. O telefone particular deles. Ela comprou um telefone, um... Um 100, aqueles que tem a minhoquinha dentro. O senhor sabe, né? O senhor... É. Aquele que o senhor tem a minhoquinha dentro. A porra de minhoquinha, rapaz. É um negócio lá que tem a minhoquinha dentro aí. Ô Izaliquinha, tu faz com o telefone... Izaliquinha, vem cá, por favor, amor. Eu vou pegar uma resposta. Tá bom. Tem como tu ligar para a tia de Didinho. Esse menino nós vamos ter que levar ele para São Paulo. Izaliquinha. Tem como ligar para a tia de Didinho, porque ela... Vai levar ele para São Paulo, deixa ele lá em São Paulo. Foi vacilo meu ontem. Eu falei, não foi brejo amado de Deus. Rapaz, você vai dizer, rapaz. Eu estou dizendo que é um negócio escondido. Você vai dizer ou não. É porque eu fico nervoso, véi. Ele vem cá, chega lá de Didinho. É brejo amado de Deus, mãe. É, aí do nada o senhor dizendo. Aí eu disse, brejo amado de Deus. Acabou a parada. Eu ia levar ele lá para casa da minha irmã. Lá em brejo amado de Deus. Mas agora não pode mais. Você já falou. Feito uma, 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 uma... Uma cachorra doida. Ó, tem o que aí para a gente tomar café? Aí, aí a caverra. Vai estar ajeitando comer aí. Aquela linguiçinha tem aí? Tem linguiçinha, tem linguiçona, tem linguiça de todo jeito aí. Tá bom. Mas eu quero ovo mesmo. Oxê. Ei, Didinho. Ei, véi. Oxê. Didinho. Ei, véi. É aqui, né? Ei, ei, ei. Ei, vem cá, Didinho. Ei. Para cá. Oxê. Didinho, pô. Como é que foi? Ei, rapaz. Ei, rapaz. Vem para cá. O que foi? Você está fazendo o que aí? O que foi, Didinho? O que foi, Didinho? Ei, rapaz. O que foi, pô? Tu está vindo daí do... O que foi ali? O portão da gente ali? O que foi? Bom dia, Didinho. Bom dia. Oxê. Bom dia, pai. Eu dormi com a dona merda. Como é, rapaz? Foi, pai. Meu Deus. Está vendo tu? Está vendo o senhor? Tu dormi isso aí, foi, rapaz. Dormi, meu pai. Dormi. Pai, só me empresta umas obras. Papai, esse menino não tem jeito não, véi. Quer as obras para quê? Quero que me desça esse melado tudo, né? Melado tudo. Eu usei, pai. Eu estou... Estou envergonhado. Ela desceu, ficou com a tua jovem, pô? Foi, ela pediu para eu ir embora, só que eu errei o portão. Rapaz. Como é que eu saio? Onde aqui? Meu Deus do céu de Deus. Vem, vem-te embora, já está aqui. Entra aí, pô. Toma café aqui. Vem para mim. Vem para mim. Vem, mané. Mané, mané. Mané. Vem para cá, vem. Se você fosse para casa não, foi bicho? Fui para casa não. Vem para cá, vem para cá. Eu fui, mas eu disse a ela que eu quero conversar com ela. Tem jova nova aí, tem jova nova aí. Eita, meu pente, ó. E ela está dormindo, né? Ela está bem dormindo, né? É, ela só acorda no meio dia uma hora. Isso é hora de uma madame estar dormindo ou não? Eu fiquei bicho. É hora que eu saio aqui, pai. Eu sabia que era perto, mas eu sabia que era... Ah, meu filho, você dormiu aí, foi? Dormi, meu pai. Com a quarta. De novo. De novo. Ah, pai, eu falei contigo de novo. Toda alegre, né? Toda alegre. Ah, tomou banho. Ei. Foi conversar com ela. Foi conversar com ela, né? Ah. Aí a gente ficou lá na posição lá. Uma nova posição daí de canguru, né? Canguru. Ela está ensinando tudo quanto é safadeza. Pode se limpar. Está cheio de pasta aí. Pode se limpar, pai? Tá bom. Já está bom. Não tem problema não. Já está tudo. Rapaz. Eu fui conversar com ela, pai. Sobre que eu não queria mais, mas... Ela falou comigo aí. Eu não aguentei, né? Ela foi buscar você lá, foi? Foi. Eu... Eu... Ela ligou para a tia de lourde. Mané. Mané. Ontem de noite. Ontem de noite. Mané. 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 Eu nem amor não fui, Mané. Preocupado com esse menino. E esse menino fazendo amor? Não é isso que eu perguntei a tu. Eu deixei de limpar. Eu deixei de fazer amor preocupado com tu e tu fazendo amor. Não estava nem aí, Mané. Eu fui conversar com ela e... Ela disse... Terminou aqui de noite. Não, está tarde. Está tarde. Aí eu fiquei com o cachorro dela. Eu, velho, os cachorros. Cachorro dela? Tu ficasse com os cachorros dela? Isso é ruim. Os cachorros é ruim. Foi. Os cachorros lá lá. Lá lá. Os cachorros estavam lá ou me perguntou? Foi. Ficou comigo. Lá lá que é ruim. Babo, que solcão. Ficou todinho no chão e eu e ela e o outro na cama. Olha lá. Por que, pai? Está errado o cachorro? Não, está tudo certo, meu filho. Errado está eu. Que deixei de fazer amor preocupado com tudo. Pelo dia que eu... Eu não fui fazer amor com ela não. Eu fui conversar com ela. E lá. E depois ficou conversando até agora. Ela disse toma um copo d'água. Aí depois eu não aguentei. Não aguentei. Foi. Eita porra. De novo, pai. Foi bom demais, né meu filho? De novo sem camisinha. Botou uma camisinha? A borracha eu não botei não. Essa mulher quer embustar. Toda vez antes que eu quero fazer o amor para que eu... Ah, merda. Para a gente ficar ela pede para eu botar a boca no... Meu Deus. Não, não, não. Cuidado. Cuidado melhor até isso porque a minha sogra pode escutar isso. É boa a gente nem falar. Ei, vamos... Essa bota enfeitiçada. Essa marca dela, mané. Calma, calma. Ei, bora para cá para a gente conversar esses assuntos. A gente fica aqui no terraço. É porque eu tenho que ir embora depois. Eu tenho... Eu morro de vergonha da minha sogra escutando essas coisas, pô. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá, Dio. Ai, meu Deus do céu. Meu filho está alegre. Vai para a feira. Eu estou demais, pai. E eu tenho que ir embora logo. Porque mamãe está lá só. Vai alegre. Se a de novo foi para a feira, aí eu estou... Ah, está alegre. Chinela... Chinela bonita, Dio. Foi. Foi. Ela... Ela pediu para a escolha não estar de coisa. Mas eu escolhi essa não estar de bazar. Bazar. Bazar o quê? Ela foi para o bazar, foi? Foi. Ela disse, escolha a que você quer. Aí tem essa daqui. Essa novinha. Aí eu comprei, pai. Novinha. A sandália nova. É velha, né, velho? Isso é velha. Essa sinela é velha, vovô. Comprou no bazar. É, não é velha. Comprou no bazar, ele, velho. Ele não comprou, não. Isso foi do macho dela, pai. O bazar é uma feira vinda. Eita, velho. Isso é do macho dela. Isso é... Olha, Didinho. Essa sandália é do macho dela. Isso é do macho. Não é do macho, não. Pai, eu estou apaixonado por ela. Eu queria dizer ao senhor. Eu enfrento aquele cavo. Meu Deus do céu. O homem anda com duas pistolas maiores do que tu, filho de rapariga. Como é que tu vai enfrentar o cara com uma pistola que dá mais de 200 quilos? Aquela filha, aquela pistola dele. Eu vou pegar... Tu vai vai enfrentar como? Eu vou... Tu é o homem de aço, é? Para tu enfrentar bala? Eu meto a... Eu furo ele. Eu meto a faca dele. Mas você é beija, Didinho. Pelo amor de Deus. A gente está falando de arma, Didinho. De bala, Didinho. Bala de verdade que sai. papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eu tenho medo, não, pai. Eu enfrento. Sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso? Foi isso. Feitiço e paixão. Ele tá apaixonado, cego. Como é que um homem sai... Tu viesse... Tu tá fazendo o que ali, Diguinho? Por que tu saísse escondido? Por que foi aquilo? Ontem de noite, umas 11 horas da noite, eu escutei umas ruadas de um carro. Ela ia... Chegasse de que hora aí, Diguinho, ontem? Pelo amor de Deus. Foi ela e não buscava ele. E a verdade? Ela disse que era me buscado e disse sete pra mais tarde, né? Sete pra mais tarde. Isso. Tá bem da hora. De sete pra mais tarde. Aí depois disse assim. Não, eu vou depois. Ligou pro celular, tia de luz. E ela... Tia de luz não queria atender, que ela tá com raiva dela. Aí disse. Eu vou te pegar de 11. 11 e um pouquinho daqui a pouco, né? Um pouquinho daqui a pouco. Aí eu... Quando era... Sabe de hora, não. Quando eu vim sair conversar, aí ela disse. Toma água. Já era meia noite, né? Água, velho. Não beba água dessa peste, não. Não beba água dessa peste, não. Não beba essa água. Tá com cedo. Por que tu não veio aqui, poxa? Por que tu não veio aqui no quintal da gente? Escondido. Tá começando a ficar safado, vice-quidinho. Não, sabe o que é? Eu tô... Não, safado. Tá, não. O bichinho faz tudo que ela quiser, mané. Ele tá enfeitiçado, mané. Mané, mané. Será que ela fez um chá de calcinha? É. Não, ela fez uma galinha de cabelo, pai. Galinha de cabelo. Galinha de cabelo. Galinha de cabelo. Galinha de cabelo. Ela falou de galinha. Passou uma galinha aqui agora. É, tudo que ela dá pra fazer isso. Ó, mané, mané, mané. Tá difícil. Pai, a gente tá planejando um casal. Meu Deus do céu. Esqueci isso. É, um filho é uma filha. Meu Deus. Aí não pode adivinhar, né? É. Não pode adivinhar. É, filho. Pai, é uma boa pessoa, pai. É. Aquilo é o cão. Aquilo é o cão. Aquilo não tem nada de boa, não, meu filho. Aquilo é o satanaba. Pai, você não sabe o que é onde é que você tá pisando, não, rapaz. Quem fala mal dela, eu brigo. Agora sim, ou pode falar o que quiser, que o senhor é meu pai. É. Briga com qualquer um. É capaz de até me ensinar. É. É, mas... Ela disse, me defenda, me defenda. Aí eu... Tá pensando na gente morar junto nessa casa aqui. Morar onde? Aqui, né? É, na casa. Quer morar na casa amarela com dona Mena? Na casa que eu lhe dei, né? É, pai. Mas... Você tá sem documento, broço? Ainda não. Olha, você vai fazer o seguinte, meu filho. Você vai... É porque ele é de maior, né, velho? Ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele é de maior. É. Mas você... Você... Eu tentei, pai. Eu tentei. Eu fiz o que o senhor quis, mas... Quando ela chegou, ela tava lá toda formosa. Toda no... Toda no daquela? Não, Didinho. Tu tirasse a roupa pra fazer a... Mas não vai fazer com roupa e tudo, é filho de rapariga. Não é que o cabelo homem vai fazer. É com roupa e tudo. Não, não, porque, Didinho, do jeito que tava agoniado, essa... Ai, roupa dela é colada. Ela não quer tirar tudinho de dinheiro, não. Quem tira ela? Ela disse que ele mexe aí, ó. Ela mexe. Isso aí do jeito que ele tá, mano. Ele rasga a roupa, rasga tudo. Ela fica em pé. Ela fica em pé. Aí quando... Quando o Zé Bebê dele sai manifestado, rasga a roupa, rasga tudo. Não tem roupa no mundo que ele não rasga. Quem é o Zé Bebê? Ou é o outro macho dela? Não, não, não. É outro negócio que eu vou falar. É outro negócio. Deixa, deixa quieto. Deixa pra lá depois não. Ela já quer botar a boca lá no negócio, lá. E ela pede pra botar a boca lá no tamanho. Aí eu não sei nem por onde começa. Ô, Didinho, não, não, Didinho. Didinho, Didinho. Ah, feliz que tá, velho. Tá feliz. Ó, pai, velho. Ah, é muito bom, pai. Eu não sabia que era bom. E eu só quero ela na minha vida. Eu quero casar com ela. Porque eu sou cabalhão. Ela não presta pra casar, não, meu filho. Que ela é uma mulher safada, meu filho. Você vai morrer de gaia, meu filho. É, Didinho. Ela é uma boa pessoa. Aí ela disse que não faz isso, não. Você sabe o que é gaia. Nem sabe nem o que é gaia, né? Sabe nada. Não é gaia. Galho? Não, gaia. É gaia. É gaia mesmo. É gaia mesmo. Sabe nada, meu filho. Isso aí. Tá bom. Tá levando gaia e dizendo que é um presente que ele deu. E eu disse que vai tomar um banho, né, de loja. O que é banho de loja? Banho de loja, Dona Neia. Ela vai fazer com você, é? Ô, pai, mas não é melhor tomar banho em casa, não? Não. Não é roupa que ela vai lhe dar. É, não. Vovô, vovô, vovô. É porque Dona Neia deve ter dito assim pra Didinho. Didinho, você vai tomar um banho de loja. Menino novo, cabeça de vento. Disse assim, quer tomar banho na loja. Aí eu não quero não tomar banho em loja, não, pai. Não, não é tomar banho em loja, não, Didinho. É roupa que tu vai ganhar dela, roupa. É uns palavreados feios, não é? Não, não é coisa feia, não. É aquela válida, uma roupa, não é roupa. Comprar roupa na loja. Aceita não, Didinho, aceita não. Vai pra shopping. Aí eu digo que o que é shopping é loja. Toma banho na loja, eu digo. Não, a gente toma banho aqui mesmo, né? Meu Deus, você é bicha demais, velho. Isso aí não é sapinho dela. Ah, são daquela, meu Deus. De novo, essa sandália. É, essa sandália foi do mastelo dela. Essa sandália... Olha, pronto, tu quer ir morrer? Se o mastelo chegar aqui e encontrar essa sandália no teu pé. Eu mato ele, pai, de faca. Ele anda com duas pistolas desse tamanho, hein, filhinho? Ela é mulher da minha vida, meu pai. É mulher da minha vida. O que é que o senhor vai fazer com o seu filho? Diga a real mesmo. Que eu estou aqui tentando lhe ajudar, mas não estou vendo saída pra dedinho, não. O senhor me dá a mão dela em casa mesmo? Meu Deus, velho. Dô, não. Você pode se lascar, eu lhe dou. Qualquer mulher no mundo, qualquer... A nega... Qualquer mulher que você pegar no cabaré e você quiser casar, eu digo. Tá, 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 tá. Tá assinado de barra. Não é essa aí, não. Abençoa a nós, pai. Eu não quero nem conversar com você com perto dessa mulher, meu filho. Ei, 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 peraí, 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 peraí. Agora eu fiquei sentido um pouco. Fiquei sentido. Olha, Dinho, se você gosta... Que irmão cativou a mulher na vida. Se você... Olha, velho, velho. Se você realmente está gostando de Dona Nea, eu faço até melhor com você. E aí? Eu faço a sua festa de casamento com ela. Tu vai fazer a festa de casamento dele? Eu tenho uns amigos que tem banda, que arrumam som e arrumam... Pé de serra, né? Pé de serra. Mané, eu vou dizer que tu é caba safado disso, mané. Tu é caba safado disso. Não é isso não, vovô. Mané, não vai dar certo não, porque esse menino vai morrer. Ela vai mandar batalha, mané. Vovô, o coração desse menino está ocupado já por esse espaço. Ocupado, mas desocupa. Tudo que tiver ocupado, desocupa. A gente vai tomar um soco, pé. Já estou imaginando o cara lá na sanfona e o casamento lá retocando, ó. Vamos, pai. O senhor abençoa a gente, pai. Abençoa, abençoa. Não, não, não tem que dizer. Vovô. Ela é mãe. E a gente quer casar, que a gente quer viver junto. Meu filho, ela não vai casar com você não, meu filho. Ela não vai não, porque ela tem um marido rico. Ela tem... Olha essa mulher. Tem marido não. Ela tem apartamento. Ela falou que não tinha marido padidinho, velho. Ela tem apartamento em Boa Viagem. Ela tem casa boa aqui em Portigalhinha. Ela tem casa boa aqui em Itamaracá. Ela tem que essa mulher é rica. Ela está aqui. Agora, por que ela fica aqui? Por causa do marido dela que deixa ele... Deixa ele... Ah, entendi. Manoel Tequim, tu não sabe da história não, Manoel Tequim? Não, eu pensei que ela... Esse camarada mandou ela aqui para Isaílio tomar conta dela, para não levar gaia. Para não levar gaia. Entendi. Ele no começo mandava, mandava, todo mês mandava 500 dólares para cá. Esses 500 dólares que está mandando é para quê? Aí eu falei com ele, ô, Jona. Johnny, Johnny, o nome da filha. Aí eu disse, ô, Jona, e tu está mandando esse dinheiro por causa de quê? Ele disse, não, é porque a minha mulher é do jeito que é, né? Eita, bicho safado. Aí eu mando, aí vocês pegam, já tinha feito a casa todinha aqui, para vocês dão uma olhadinha, eu digo, você vai se lascar para lá, que ninguém vai tomar conta de tamaca de ninguém não. Entendeu? Eu não tomo conta nem da minha tamaca, eu vou tomar conta da tamaca dos outros. Eita, velho. Nem da minha mulher, bateu uma coisa agora, bateu uma ideia aqui agora, viu? Por isso que ele não quer que ela saia daqui, porque, para ficar vizinhando, vizinhando ela. Se ele culpar o senhor, porque é seu filho, Didinho é seu filho, se ele culpar o senhor. Hã? Se ele culpar o senhor. Eu de ter ajeitado. É, porque o senhor... Aí eu soube até para mim. Ele já não gosta bem de mim. Entendeu? Ele já não gosta bem de mim. Ele não é muito bem... Ô, pai. Pai, eu estava prosseando aqui na minha cabeça, e eu não venho aqui mais não, mas ela disse que amanhã eu viesse para limpar os matos dela para... Limpi não dessa mulher não, Didinho. Ela não quer, meu filho, meu filho, quando chega lá, os matos que ela vai querer que você limpe, é outro. Qual? Não do chão? É não, não do chão não é. Não tem um mato no chão da casa. Não, é outros caras, é outros negócios que ela vai... Não, depois você vai, depois de novo. Tem café aí, velho? Tem café lá, se tem café. meu Deus do céu. Eu não vim a acrapalhar não, eu saí para ir, sem querer, eu não sabia nem que ia sair no seu sítio, né? Que eu não entendo aqui disso. É porque aqui, você veio pelo lado de lá, não foi. Foi. Aí eu estava dormindo com o lalaco e ela, aí eu saí. Tu dormisse com o lalaco, foi bicho? Com o cachorro. Aqui é o quintal dela, o quintal dela. Ei, velho, dormiu com o cachorro. Dormiu lá com o cachorro, velho. O cachorro caspado em cima de mim, assim, ali. Meu Deus do céu. Ele não sabe nem o que comer, você ficou nu com ela? Você ficou nu com ela? Você ficou nu com ela?